Música Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Greco, sou chefe aqui da Dega Santiago, do Shopping Cidade Jardim e hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita bem simples, bem fácil do Gaspati da Dega. Música Então nós temos aqui os ingredientes tomate maduro, salsão, azeite extra virgem, vinho do porto e maçã verde. Essa é a primeira fase do nosso Gaspati, a gente bate tudo isso no liquidificador, vamos colocar o tomate maduro, o salsão, o vinho do porto, um pouco do nosso amigo azeite extra virgem. Música E nossa maçã verde. Música Batido, vamos passar numa peneira, aos poucos. Música Sem apertar, sem pressionar. Música Música Então aqui é o nosso Gaspatio. Música Música Para finalização nós vamos ter maçã verde em cubo, pepino em cubo, amêndoas laminadas e tomate com casca bem maduro também em cubo. A maçã verde com suco de limão. Música O pepino em cubo, o tomate em cubo, e finalizamos com um pouco da amêndoas laminadas e um fio de azeite. Música Música Para vocês leitores da revista Status, agora aproveitar o verão, esse é o nosso Gaspatio da Adega. Bom apetite! Música Música Música